A aula de hoje é sobre a Revolução Americana, que também é conhecida como a Independência dos Estados Unidos. No século XVII, atrasados em relação aos países ibéricos, os ingleses passaram a fazer sua obra colonizadora na América do Norte, nas chamadas Treze Colônias. A divisão delas é a seguinte, são oito colônias do norte, que são colônias de povoamento, para o refugiado político, que aquele cara que era contra o rei e acabava fugindo, refugiado social, que aquela pessoa que não tinha nada lá na Inglaterra, era pobre, acabava indo para a América para conseguir alguma coisa, refugiado social também, aquele cara que era ladrão, prostitutas, trombadinhas, eram todos mandados para a América para tentar melhorar de vida. E também tem refugiado religioso, o cara que é católico, que era perseguido pelo protestantismo, quando era protestante, perseguido pelo catolicismo e coisas assim. E sim colônias do sul, que são colônias de exploração, que é igual ao Brasil, seja latifúndio, monocotor, voltado para exportação, como um diabo escravo. O sistema colonizador inglês nunca foi rígido, então não tinha um pacto colonial nas Treze Colônias. E guerras exauriram um pouco o erário inglês, guerras que a Inglaterra se meteu, como a Guerra dos Sete Anos. A coroa volta-se para suas colônias na América procurando o quê? Procurando enriquecimento. Nós temos colônia, pensa aqui nos ingleses, nós temos colônia, nunca cobramos taxa deles, vamos começar a cobrar taxa. Então, a Guerra dos Sete Anos foi contra a França, os ingleses ganharam dos franceses, ganharam o Canadá, a Índia e várias ilhas no Caribe. Mesmo assim, teve gasto com essa guerra. E a solução, qual foi a solução encontrada? Criaram impostos sobre os súditos, principalmente os americanos, porque não tinha taxa, não tinha nada. Então, começa uma taxação nas Treze Colônias. A reação foi forte. Como eles não possuíam representantes junto ao parlamentarismo inglês, inclusive a frase do Thomas Paine, no taxation without representation, ou seja, sem taxação, porque nós não temos representação. Ou seja, você não pode botar imposto na gente, porque a gente não tem deputado para defender nosso interesse. Essa é a ideia do Thomas Paine. Então, o que aconteceu? Eles não tinham representantes junto ao parlamento, começaram a reclamar, começaram a fazer boicote dos produtos que foram taxados e substituir como possível. E começaram a ter alguns conflitos armados, entre eles com o Massacre de Boston de 1775. A taxa sobre o chá gera um outro movimento, que é o The Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, da cidade de Boston. Por isso que é melhor falar em inglês, The Boston Tea Party. Onde os colonos fantasiados de índios jogaram o chá no mar. Ou seja, eles não queriam saquear a carga, eles não queriam o chá com o imposto. Qual foi a reação do parlamento? As chamadas leis intoleráveis. Uma série de leis que foram feitas em cima dos colonos, entre elas. Fechamento do porto de Boston até o pagamento da carga. Toca de recolher, aquartelamento forçado nas casas dos colonos, tipo, não tinha quartel lá em Boston, então colocaram os soldados na casa dos colonos. Lei do motim, onde mais de quatro pessoas juntas seriam presas para o motim. Então tudo isso gerou o que? Gerou um descontentamento nas colônias. Então para isso foi feito o primeiro congresso continental da Filadélfia, pedindo o fim das leis intoleráveis. E é claro que o parlamento inglês deu de ombro, não falou nada. Então foi feito o segundo congresso continental da Filadélfia. E como não foi feito ainda nada pelo parlamento inglês, então eles declararam a independência dos Estados Unidos, criando nome de chamada Estados Unidos, 4 de julho de 1776. A luta se seguiu contra a Inglaterra, durou até 1781. Derrotas iniciais foram dos colonos, mas acabaram tendo algumas vitórias, como na cidade de Orctown, que o Orctown venceu. Passaram a erguer a cabeça, e onde graças à ajuda direta da França, e indireta de vários países europeus, no Portugal quase todo o país europeu deu uma ajuda, a independência acabou sendo o que? Confirmada. Em 1787, deu-se a aprovação da Constituição Americana, devido aos problemas de forma de governo e sua organização, por isso que demorou bastante, enquanto os poderes também, executivos, legislativos, judiciários, e as forças entre si, por isso que ela demorou para ser feita. Como é que foi a expansão territorial norte-americana? Tratado de Versailles, ou Tratado de Paris, de 1783, a França reaveria as ilhas do Caribe, e a nova nação, que os Estados Unidos, teria seu território quase que dobrado, com terras ao oeste das 13 colônias. Então você tem o território das 13 colônias, e ao oeste você tem o território que era da Inglaterra, e a Inglaterra deu para os Estados Unidos. A expansão territorial aconteceu lentamente. Primeiro compraram terras da França, que é a Louisiana, em 1803. Depois compraram a Flórida, da Espanha, em 1819. Depois, por volta da década de 1840, uma guerra contra o México deu aos Estados Unidos o Texas e a costa oeste. Lembrando que o Texas virou um país. O Texas, durante um tempo, saiu fora do México e virou um país. O motivo é que o Texas queria usar a mão de obra escrava, e o México não gostava de mão de obra escrava. Então acabaram fazendo uma luta, o Texas virou um país. Só que depois um presidente do estado do Texas, chamado Houston, falou o seguinte, se eu for eleito, eu peço a unificação com os Estados Unidos. E o cara foi eleito, não deu outra. Aí começou a guerra e o México perdeu a costa oeste quase que toda. A costa oeste, que hoje é dos Estados Unidos. O Oregon foi cedido pela Inglaterra, desde que os americanos nunca fossem mexer com o Canadá. Então foi dado para os Estados Unidos o Oregon. O Alasca foi comprado da Rússia, os russos venderam o Alasca para os Estados Unidos, e o Havaí acabou sendo anexado no final do século XIX. Essa expansão territorial norte-americana, que acaba virando um grande país. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma